Tá quanto isso aí? Isso aqui tá 15 reais. Crime é o preço do sacolé, né, meu amor? 15 reais? Tô com tanta sede que tô botando qualquer coisa na boca. Tá, põe pra fora aí pra eu chupar. Que isso? Eu sou gay. Eu tô falando do sacolé, garoto. Me dá um. Eu entendi tudo errado. Que louca. Olha, tá 20 reais, tá? Eu que vi. Não era 15? Sim, mas é que eu trabalho com produto importado. O dólar subiu. Ah, subiu. Mas eu não vou pagar nenhum centavo a mais, tá? Ah, que pena, porque eu ia dar garantia estendida, né? Ah, é? Tá trabalhando no saque agora? Tô, porque todos os sacoléis são colocados dentro dos saques. Ah, e eu já tô de saque cheio dessa palhaçada. Sabe o que eu vou fazer? Levar essa prova do crime aqui pro doutor Ju, tá? Não, faz isso não. Aba com essa malandragem aí. Não, malandragem não. Não faz isso não, Caceli. É porque eu ainda sou uma garochinha. Pelo amor de... Gente... Gente, eu tenho que acabar com a prova, porque o doutor Ju não pode me pegar com sacolé. Olha, é promoção, tá? Quem vai querer sacolé? Opa, pode me dizer onde fica a ala de ortopedia? Sou carnavalesco, porra. Pra saber onde fica a ala, porra? Eu tô tentando chupar a porra do sacolé. Toda hora vem aqui alguém... Ah, porra! Sou central de formação, ô porra! Porra, na hora do sacolé, porra! Aí eu vou chupar... Ah... Ah, porra! Porra! Olha, eu não sei de onde vem essa água, mas, ó... Esse sacolé de Sassá... Tá muito bom. Porque os olhos não veem... O intestino é que sente. Ai! Que susto! É melhor se alimentar não, que eu tô achando que é... Que susto! Ai! Eu tenho uma... Ai! Que susto, Lia! Fiz um escândalo, um barraco, falei tudo que eu tinha pra falar. Vou te falar uma coisa, Solange? A vida é igual The Voice. A gente escolhe as pessoas sem saber quem é. Ajeiou! Ajeiou? Tá falando do Robson? Ih, era mentira do Sassá. Ah, não faz isso, não. Era mentira. Eu quebrei o negócio todo do ponto de ônibus. Que vergonha! Acabei com o meu sacolé, derreteu toda a minha mercadoria. Ah, minha... Eu tenho sacolé pra te dar aqui, quer? Ah, vou experimentar esse troço aí. Todo mundo falando que é bom. Ela não sei se... O cheiro é bom. Eu vou acabar com o Sassá. Calma aí, Lili. E a menina como é que ficou? Eu vou acabar com o Sassá. Olha aí, foda. Marizinha. Oi, Cló. Trouxe um negócio pra você aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, que susto. Pô, Cló. Pô, que lindo. E outro pra mim, ó. Mas não chupa o seu, não. Chupa o meu. Agora tem que chupar rápido, que já tá pingando na ponta. Tá derretendo, viu? Ai, Cló. Você falando assim, sou eu que me derreto toda. Pelo amor de Deus. Que tanto derretimento é esse aqui, hein? Que tanto derretimento é esse aqui? Eu posso saber? Quem tá derretendo sou eu aqui debaixo desse jaleco? Que eu tô sentindo minha virilha pingando. Eu vou começar a trabalhar de tirola pro Cirilo pegar uma fresca. Ô, doutor Agildo. Ai, é que a gente tá sem água aqui no hospital. E eu sou carro-pipa pra resolver isso? Se a minha pipa já não... Minha pipa não apara nenhuma rabiola. Hein? Hein? Ô, ô, ô doutor Agildo. Eu não tô chupando nada. Não tô com nada na minha boca. Por que eu não fico me dando destruti? Eu sou uma funcionária exemplar. Então tu dá o exemplo e para de conversa fiada. Vai fazer a faxina, senão eu ponho teu salário no fiado, tá bom? De novo? O do mês passado eu ainda nem recebi. Não mereceu. Olha aqui, doutor Agildo. Acabou a água. Como é que eu vou faxinar? Você não soube? O encanamento quebrou. Você não soube que meu encanamento tá quebrado desde 94? Eu tô usando uma prótese peniana, né? Pra poder coisar. Porque eu vou falar uma coisa. Que é no esforço que o povo brasileiro dá o seu valor. Ah, vai pra merda, né? É uma piada boba dessa. Esse pessoal ri de tudo aqui. Tudo que eu falo é esse pessoal. Ah, vai pra merda. Ah, vai pra merda. Doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Rápido. Ai... Eu acho melhor a gente chamar o encanador. Ou não tem verba. Claro que não tem verba. Não tem verba nem pra eu poder desviar. Que esse mês eu queria trocar de celular pelo 12 e não consegui. Por quê? Tive que tirar do meu bolso. Olha que absurdo. O que é isso aí na tua mão? Não. Olha só, doutor Agildo. Com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu não posso entregar um amigo. Eu não posso. Eu não sou cisnove. Nem eu. Eu sou vai vai. Então vai vai, tia merda. E vai abrindo a tua boca e vai falando o que é. Mas abre esta boca direito. Quando tu fala, tu me lembra muito o cabelo do meu sofá. Como assim, coisinha? Todo embolado. Não, não, não. Ô, doutor Agildo. O que que é? Não faz isso comigo, meu. Não vou explicar para o senhor. Você gostava de me matar. Tenho que aguentar que foi ele que fez. Olha eu fazendo isso assado. Ah, doutor Agildo. O que que é? Tô agildo. Tava atrás do senhor. Aqui, ó. Sabe o que significa isso aqui? Sei. Sei o que significa. Que você está sendo conivente. Vendendo sacolé por aí, né, dona Thaís? Toma teu prumo que você é chefe da enfermagem. Tem que se dar seu valor. Se você não der seu valor, quem é que vai dar? Hein? Isso é manga? Tá cheio de feto. Agora é gostoso, hein? Ele faz o sacolebol. Eu vou atrás dele e isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. E pode acender o pósforo que a merda vai feder. Ah, mas vai. Quando eu falo uma coisa que eu não... Ah, gente. Será que é a uva que fermenta? Ai, eu não sei. Será que o banheiro está ocupado? Não sei. Mas se não tiver, eu estou ocupando agora. Não, Cláudia. Só o banheiro que vou, Cláudia. Dá licença. Não, não, não.